Coisa boa, um encontro especial no litoral de São Paulo reúne representantes das emissoras e afiliadas do SBT em todo o Brasil. O desafio qual é? Um só. O objetivo é fazer uma programação perfeita para quem? Para você. Confira aí. Dias para compartilhar ideias e colocar a criatividade em jogo. Assuntos sérios tratados de uma forma descontraída. Nós temos um desafio. Acabar com a depressão no mundo e fazer o mundo mais feliz. Tudo para consolidar a relação entre o SBT e as 118 afiliadas espalhadas pelo país. Nós tivemos o privilégio de ser a primeira afiliada do SBT no Brasil. Isso nos engrandece, nos faz cada vez mais a responsabilidade da nossa missão. O Encontro Rede 2023, realizado em Guarujá, na Baixada Santista, é o primeiro promovido na gestão da vice-presidente, Daniela Beirute. O SBT sendo representado no Brasil inteiro. Então, para mim, é uma sensação muito boa de Brasil, dos vários sotaques, das diferenças culturais e o que a gente tem para agregar. O encontro reúne representantes das 30 maiores afiliadas do SBT em todo o Brasil. São três dias de uma troca intensa de conhecimento e de experiência. A missão? Fortalecer a rede com uma programação cada vez mais inovadora. Há um desprendimento e uma compreensão de que nessa marca de SBT tem esse B, que é de brasileiro. O SBT está presente em todas as capitais. Nossa equipe de repórteres está em cima do fato para te deixar bem informado. O sinal chega hoje a mais de 200 milhões de brasileiros. A ideia do programa é sair dos estúdios. Não faz sentido a gente fazer um SBT pensando com São Paulo, né? Se a gente está presente no Brasil, a gente tem que olhar produtos que atendam o Brasil inteiro. Uma prova de que misturar diferentes culturas e opiniões ajuda a produzir uma programação com a cara do nosso país. A gente está aqui em frente ao farol da barra, um dos principais cartões postais da capital baiana. Eu acredito que sozinhos a gente é forte, mas juntos a gente é imbatível. É isso aí, SBT sempre pensando em você, emissoras, afiliadas. João Gomes apareceu na imagem agora há pouco lá, discutindo tudo para levar até você o que a gente tem feito aqui, né? Programação com credibilidade, com muita qualidade. E eu falo sempre, Bahia está cada vez melhor e vai melhorar cada vez mais porque a gente pensa em você, tá certo? Obrigado. Deu?